Bom dia, bom dia, bom dia, família Fogão 24 Horas, bom dia a todos. Segunda-feira, dia 6 de abril, né? São 8h47 dessa manhã, o nosso programa Café com Fogão 24 Horas. Falando em café, não poderia deixar de tomar o cafezinho com vocês agora de manhã cedo. Olha que delícia, servindo um cafezinho, sensacional, puxa vida, ó, que bom. Então, fazer esse vídeo agora de manhã, antes de falar algumas coisas, né, do Botafogo e tudo mais, é, chegar uma turma boa entre hoje e ontem aqui no nosso canal. Já falta bem pouco, falta um pouco menos, uns 200, um pouco menos de 200 inscritos, para nós alcançarmos aqui os 5 mil inscritos aqui no nosso canal, tá, inscritos. Muito obrigado, você que chegou agora, esses dias, né, se sinta bem, seja bem-vindo, né, se sinta bem aqui no nosso canal. Então, aqui a nossa filosofia do Fogão 24 Horas é essa, é deixar vocês bem informados com notícias e informações, tá? Deixar vocês bem informados, mesmo que tiver uma só notícia, nós estamos aqui presentes para colocar essa informação para vocês, tá? Nós aqui no Fogão 24 Horas, trabalhamos no Natal, no Ano Novo, no Carnaval, estamos aqui, nessa quarentena, nesse período que o futebol está todo parado, nós estamos aqui para falar algumas notícias, algumas informações, essa é a nossa função, essa é a minha função. Eu gosto, eu gosto muito de informação. Eu fico praticamente o dia todo colhendo informações, procurando notícias, alguma coisa, para divulgar para vocês aí, assinantes nossos aqui no nosso canal, tá? Então, isso eu gosto de fazer, essa é, eu quero deixar vocês mais bem informados, tá bom? Tem as nossas redes sociais, lá no Facebook, no Twitter, no Instagram. O que que eu faço? Eu coloco a notícia no nosso site, lá no fogão 24horas.com.br, todos os dias, por exemplo, agora de manhã. Agora de manhã eu já tenho umas três ou quatro já notícias fresquinhas, que eu já coloquei agora de manhã lá no nosso site. Eu compartilho as minhas notícias nas minhas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, e agora eu estou compartilhando o nosso grupo do WhatsApp. Nós criamos, eu criei o grupo do WhatsApp, até uma sugestão de um assinante nosso aqui, achei sensacional a ideia dele, e acabei adquirindo e sendo feito isso, tá? Sensacional, cada vez subindo mais números de gente no nosso canal, beleza pura. Aí eu compartilho as nossas notícias lá com ele. Sensacional, porque na palma da sua mão, aonde que você estiver, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, nos afazeres de casa, vocês, na palma da sua mão, vocês vão acompanhar toda, toda, todas as notícias. Assim que pintar a notícia, vocês vão estar bem informados, tá? Essa é a nossa filosofia aqui do nosso canal. Vai deixar vocês mais bem informados, tá? Para isso, para vocês participarem do nosso grupo do WhatsApp, é simples. Deixe o seu nome, não precisa aquele nome com todo o seu nome. Só o primeiro nome, ou apelido, né? Tem gente que está colocando o apelido, em vez de colocar o nome. O DDD e o telefone seu. O que que acontece? Eu cadastro vocês lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Lá no nosso grupo, a gente só fala assunto de Botafogo, tá? Tudo referente a Botafogo. Não falamos de outro time, não falamos de outro assunto, só de Botafogo, tá bom? Então, agradecer muito, não vou me cansar de agradecer a cada vez, a cada like que vocês têm dado os nossos vídeos, tá? Estão sensacionais os likes. O meu muito obrigado a todos vocês. Obrigado pela participação aqui no nosso canal. Que é nos comentários, tá? Vocês dando suas sugestões, dando suas opiniões, o seu elogio, até uma outra sugestão aqui no nosso canal. Sensacional mesmo. O meu muito obrigado. Isso que eu quero. A participação de todos vocês aqui no nosso canal, tá? Agora, você que chegou agora, esses dias, para receber os nossos vídeos, tá? Para vocês acompanharem os nossos vídeos, vocês têm que ir lá ativar aquele sino. Aquele símbolo do sino, né? Bota o sino para todos. Aí, automaticamente, vocês estarão cadastrados no YouTube para receber os meus vídeos, os nossos vídeos aqui no nosso canal. Assim que eu coloco o vídeo no ar, vocês, automaticamente, vão receber os nossos vídeos, tá? Muito obrigado a todos, a todos vocês, cada vez mais. Bota pouco, mas pouco. Peço uma grande ajuda de cada um de vocês. Tá? Vai lá no grupo de vocês, no WhatsApp. Vai no grupo lá do Facebook, no Twitter, lá do Instagram. Compartilhe os nossos vídeos. Tenta arranjar mais alguém para entrar aqui, para se inscrever no nosso canal. Vamos fazer essa família Fogão 24 Horas a crescer cada vez mais. Vamos lá, tá? Eu preciso muito, mas muito, chegar aos 5 mil inscritos aqui no nosso canal, tá bom? Bem, vamos lá falar de... Você sabe, ontem foi domingo, final de semana. Pouquíssima notícia, quase nada de notícia, quase nada de informação. Provavelmente, essa semana, vamos ter alguma novidade, alguma coisa. E pode deixar pintando alguma novidade, alguma notícia sobre contratação, sobre dispensa, sobre alguma novidade. Eu vou deixar vocês mais bem informados aqui no nosso canal, tá? Pode ficar tranquilo. Nós tivemos a entrevista do nosso presidente Mufarrége, lá pelo pessoal do Lance, do Lance Net, ou do Lance Jornal, né? Lance que fala do futebol em geral. Ele disse que o Botafogo Sociedade Anônima está todo vapor, apesar de estar tudo parado, mas continua o processo do Botafogo Sociedade Anônima. Assim que terminar essa parada, esse problema de saúde, vai retornar as conversações e tudo mais. Já tem grupos investidores já interessados em investir no Botafogo. Já tem empresas interessadas em investir no Botafogo. É questão só de esperar essa situação, aí volta tudo do mal, tá? Então, é isso aí. Então, acalma. A torcida estava pensando que não ia... Ela estava tudo parada e tudo mais. Já está tudo sendo seguido normalmente, tá? Pode ficar tranquilo. Então, ele disse ali na entrevista, caso você queira ler toda essa entrevista que ele falou lá no Lance, dá uma passadinha lá no nosso canal, no nosso site, fogão24horas.com.br. Tá bom? Então, vocês lá acompanhem toda essa informação. Agora, ele disse mais, tá? Já tem investidores, já tem empresas já querendo investir. Então, nosso futuro, em breve, vai ser sensacional mesmo. O que eu esperava, eu sempre digo aqui no nosso vídeo, que ainda esse ano de 2020, ainda seria... Que o momento forte nosso do investidor assumindo completamente 100% do Botafogo, seria no ano que vem. Essa é a minha expectativa. E quando o Carlos Augusto Montenegro, até o CEP, até coloquei essa notícia agora, passada, acho que na semana passada, ele disse que realmente, com essa parada do futebol, com esse negócio, seria agora, logo no final do Campeonato Carioca, no começo do Brasileirão, que seria a assinatura do contrato. Isso ficou tendo mais um pouco, mais pra frente. Mas ainda esse ano, com toda, mas toda certeza, vamos ter a assinatura do contrato dessa empresa, desse investidor, assumindo o Botafogo 100%. Aí eles vão assumir por 30 anos o Botafogo, todo o departamento de futebol, o estádio Nilton Santos, a publicidade, a publicidade dentro do estádio, os valores dos ingressos, o camarote, as cotas de TV, contratação, dispensa de dinheiro, comissão técnica, todos esses assuntos, todos vão ser assumidos por essa empresa, por esse grupo de investidores. Se caso eles querem que permaneça Carlos Agosto Montenegro, Renha, Rosenberg, ou Paulo Autuório, é questão da empresa. Eles que vão mandar, não é agora, esse atual comitê. Esse comitê só está dando, está sendo a ponte, que está ligando entre o Botafogo e os investidores que são esse comitê. Carlos Agosto Montenegro, Renha, Rosenberg, são esses que estão fazendo a ligação, tá? E adquirindo e buscando empresas para assumir o Botafogo. Mas caso essa empresa assina o contrato e não assume, se ela quer continuar com o Paulo Autuório, a decisão é um deles. Caso queira contratar, mandar embora, contratar outro, é eles que vão resolver, não mais o Botafogo, tá? Então isso está andando tranquilamente, tá bom? Sobre contratações, já falei tudo no vídeo de ontem, já está cansei de falar sobre o Iaia, o Bina e o tudo mais. Tendo alguma novidade essa semana sobre isso, sobre essas contratações, sobre despesas, falarei aqui no nosso canal, com certeza, tá? Deixarei vocês mais bem informados mesmo, tá? Mais uma vez. Então é isso aí, tá bom? Quero desejar a todos uma bela segunda-feira e vamos continuar, continuar nas nossas orações, nas nossas preces, orar pelo povo do Rio de Janeiro, pelo povo do Brasil e até do mundo, né? Vamos orar, que tudo seja resolvido mais breve, mais breve, por fim. Eu estou, como é que se diz, ansioso pela volta do nosso futebol. Espero que lá para o dia 21, quando os jogadores retornarem das suas férias, que esteja tudo resolvido e que a gente volte, alegria, ver o nosso estádio, Milton Santos, cheio, a torcida cantando, 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 Pedro Raul marcando gol, Rondas fazendo jogadas sensacionais, de repente chegando às contratações, né? Não sei, de repente ganhar, de repente ouvindo, de repente vem outro e tudo mais. Eu não vejo a hora disso acontecer, de voltar, de nós sermos felizes, né? Voltar, de nós sermos felizes, tá bom? Tenho fé nisso e eu sei que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Com certeza vai dar tudo certo, tá bom? Mas você aí na sua quarentena, aí onde você está, você vai estar bem informado. Já está não, já está sendo bem informado, porque nós aqui, deixa com a gente, deixa comigo, deixa comigo que eu deixo vocês bem informados. Tá? Eu quero ser a sua voz aqui no nosso canal, tá? Pode deixar comigo. Vocês estão na quarentena fechada, mas vocês vão estar bem, mais bem informados, tá bom? Saudações alvinegras a todos, fique com Deus e até logo mais, lá para umas seis, sete, ou até um pouquinho mais, um pouquinho menos. Nós vamos estar com aquele programa nosso, que é o resumo das notícias, das informações, o que aconteceu durante o dia de hoje do nosso futebol, que se for falado durante o dia de hoje. Mas não esqueça, passa lá no nosso site, no fogão, 24 horas, sempre tem notícias novas, sempre tem informações, algumas coisas lá, tá bom? Obrigado a todos, tá? Saudações alvinegras, fique com Deus.